A balança pode ser o grande inimigo de quem busca a boa forma. Quantas vezes você entra na academia, treina, treina um mês inteiro, faz aquela dieta rígida, cheia de restrição. E aí sobe na balança, vem a decepção. O mesmo peso, às vezes até mais. Calma, você não precisa de se desesperar. Agora você pode medir a sua evolução de uma maneira muito mais eficiente. Essa é a Keri. Muito mais que uma balança, é um verdadeiro check-up corporal. Só precisa colocar a sua idade, a sua altura, sexo e o seu estilo de vida e pronto. Agora é só você subir aqui na Keri para ter a sua avaliação física completa em menos de um minuto. Certamente você já utilizou alguma vez na sua vida um adipômetro para medir a sua taxa de gordura. Mas aqui na Keri, olha só, ficou muito mais fácil de saber o quanto de gordura você tem no seu corpo. E se você está fazendo academia para ficar mais forte, os seus músculos vão aumentar e ficar mais pesados. Consequentemente você também. Só que aqui na Keri, você vai conseguir notar o quanto aumentou de massa muscular e o quanto perdeu de gordura. Não é fantástico? Depois tem a massa óssea, que são os seus ossos. A quantidade de água, que é a porcentagem de líquido que você tem na sua massa magra. O seu peso total e ainda a necessidade calórica diária. Só que baseada no seu peso, altura, idade e sexo. Só que na Keri, você pode armazenar as características de até 12 pessoas. O display é removível. Não precisa estar encaixado para você conseguir enxergar os seus resultados. A Keri é feita de vidro temperado que suporta até 200 quilos. Ligue agora e peça a sua Keri. Você vai ter um check-up corporal na hora que quiser. E aí ó, na sua casa.